Batman! Vamos dar uma geralzona aqui, galera, em Batman nº 1. Continuação aqui da saga Fronteira Infinita. Também temos a história do próximo Batman. Aqui temos as histórias publicadas em Detective Comics 1034 a 1036 e The Next Batman nº 1, em 96 páginas. Então, galera, faz uns anos aí que eu não leio Batman, tá? Leio uma coisinha ou outra, até compro as mensais, mas ficou naquela eterna pilha de leitura, muita coisa acabou passando na frente e o Batman ficou pra trás. Então, assim, eu posso dizer que eu sou um leitor novo dessa fase. Será que ela funciona pra leitores novos? Eu tenho a dizer que a primeira história funciona. A segunda, eu só entendi ela pela metade. A primeira história é que temos Batman vivendo entre os ricos. Pelo que eu entendi agora, ele não mora mais na Mansão Wayne, na Batcaverna, e a fortuna dele tá sendo administrada por uma outra pessoa. Que nessa história não ficou clara pra mim quem é. Então, acontece um assassinato, entra a classe alta de Gotham City, né? E Batman vai investigar. Super manjado, mas ao mesmo tempo simples e eficiente, né? História clássica de investigação de assassinatos. E aí nós temos a apresentação de uma personagem que eu não sei se existia antes, que é a Lady Cara de Barro. Lady Cara de Barro. Tá? Caçadora lindíssima, desenhos muito bons, o roteiro aqui de quem que é. Tá na última página da história, como sempre. Roteiro de Mariko Tamaki, ilustrações de Dão Mora, gostei bastante das ilustrações aqui do Dão Mora, tá? Aí na segunda história, que é a história do The Next Batman, seria a história que segundo o filho, tá? com o roteiro de John Ridley e desenhos de Tom Akin's Travel Formula. Descobrimos que tem um filho, parece ser filho do Lucius Fox, que é aquele cara que ajudava a administrar as empresas Wayne. Tá lá no Vietnã. O Lucius Fox contrata o bandoleiro pra trazer ele de volta. E aí a gente acaba descobrindo que é o Lucius Fox que tá administrando aí as fortunas dos Wayne, que por algum motivo judicial, talvez, os Wayne estão fora. E aí o Lucius Fox, que nunca, que não tinha uma família, né? Ou essa família não era mostrada, lembrando, como eu falei pra vocês, faz tempo que eu não leio Batman. agora tem uma família grande com dois filhos e um filho tá brigado com o outro e ambos, pelo que eu entendi, estão ligados de alguma maneira à atividade justiceira. Um deles tem aqui esse uniforme tecnológico do Batman. E foi isso que eu entendi da história. Tá? Um filho vem do Vietnã, o outro parece que tava em Gotham mesmo. Tá? Se alguém quiser explicar, fique à vontade. Então é isso que eu entendi. Essa família aqui do Lucius Fox é que tá administrando a fortuna dos Wayne e os filhos estão envolvidos aí de alguma maneira com vigilantismo. E temos também um novo prefeito em Gotham, que é contra os vigilantes. E não sei o que aconteceu com o Gordon, né? A outra pessoa aqui na história é convidada para ser comissária de polícia. Então os desenhos são bonitos, a história é legalzinha, dou nota 7, tá? Mas somente a história aí do segundo Batman do Lucius Fox. Pra quem não leu Estado Futuro que nem eu e também tava um pouco afastada das histórias do Batman, fiquei sem entender tudo, né? Teria que ler uma segunda, uma terceira edição pra me situar na história. Até o próximo vídeo, galera.